Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me engolho da vontade divina em minha alma, abençoa-me, mãe, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei neste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Me ajuda, Mãezinha do Céu, a meditar, aqui é o capítulo, estudo 13 e 14 do livro Mística Cidade de Deus, de Santa Ágrida, né, tá tudo no site www.livrodocéu.com.br que nós estudamos a Divina Vontade, sobre o Reino da Divina Vontade. Hoje é dia 2 de maio de 2022, eu vou começar aqui, é uma leitura um pouco grande, mas ela vai falar sobre a concepção de Maria Santíssima no ventre de Ana, né, e como tudo aconteceu e a semelhança da concepção de Nossa Senhora com a semelhança da concepção de Santana, né, quando concebeu Maria, Santana concebeu Maria e quando Maria concebeu Jesus, é uma semelhança muito grande, então eu vou ler aqui o tomo 183, é, nesta oração, então Santana estava em oração, né, nesta oração e colóquios estava ocupada Santana, depois das inteligências que receberam sobre este inefável mistério, ela recebeu uma inteligência sobre esse mistério, né, Deus já tocou nela, para ela ter essa inteligência sobre o inefável mistério. Então ela estava orando, conferia suas reflexões com o seu anjo da guarda que muitas vezes, por esse tempo se lhe manifestou com mais clareza, dispôs o Altíssimo que a embaixada da concepção de sua Mãe Santíssima fosse de algum modo semelhante à que mandaria mais tarde para sua inefável encarnação. Santana estava meditando com humildade e fervor naquele, naquela que deveria ser a Mãe do Verbo. Ela estava meditando, né, Santana, que quem deveria ser naquela pessoa que deveria ser a Mãe da Mãe do Verbo, encarnado, e a Virgem Santíssima fazia os mesmos atos para a que havia de ser Mãe de Deus. Então é uma semelhança, do mesmo jeito, no dia da concepção de Maria no seio de Santana, Santana estava lá meditando sobre quem seria a Mãe do Filho de Deus, né, a Mãe, quem seria a Mãe de Jesus, foi o dia que Santana concebeu Maria. E quando Maria concebeu Jesus, foi o dia que ela estava meditando sobre a Virgem que seria a Mãe do Verbo. E houve aqui, né, o mesmo fato aconteceu. E como ela diz aqui, ó, E a Virgem Santíssima fazia os mesmos atos para a que havia de ser Mãe de Deus, como em seu lugar direi. As duas embaixadas, né, as duas descidas do anjo da guarda, Foram desempenhadas pelo mesmo anjo, em forma humana, ainda que com mais bela e misteriosa figura a Virgem Maria. Mensagem de São Gabriel a Santana Mais formoso e refugiante que o sol, entrou o santo arcanjo Gabriel à presença de Santana e disse-lhe Ana, serva do Altíssimo, sou o anjo do conselho de sua alteza, enviado das alturas para sua divina dignação, que olha aos humildes na terra. Boa é a oração incessante e a confiança humilde. O Senhor ouviu tuas súplicas, porque está perto dos que o chamam, com viva fé e esperança, aguardando com resignação serem atendidos. Se adia o cumprimento de seus clamores, né, quando Deus adia a nos dar algum clamor que a gente está pedindo, né, se tarda em conceder as petições dos justos, é para melhor prepará-lo e obrigar-se a lidar muito mais do que pedem e desejam. Então, a oração do humilde, do justo, é ouvida. Se tarda, é porque Deus está preparando melhor. A oração e a esmola abrem os tesouros do rei onipotente e o inclinam a ser rico em misericórdia com os que o rogam. Tu e Joaquim pediste descendência e o Altíssimo determinou dar-vos admirável e santa e por ela enriquecer-vos de dons celestiais, concedendo-vos muito mais do que lhe pedistes, porque vós humilhastes em pedir. O Senhor quer glorificar-se atendendo vossas súplicas. A criatura lhe é muito agradável quando roga humilde e confiante, não limitando seu poder infinito. Persevera na oração e pede sem cessar a salvação da linhagem humana para inclinar o Altíssimo. Moisés, com uma oração contínua, alcançou vitória do povo. Esther, com uma oração de confiança, obteve libertação da morte. Judite, pela mesma oração, foi destemida em ação tão difícil como a que executou para defender Israel, apesar de ser débil mulher. Davi saiu vitorioso contra Golias, porque orou invocando o nome do Senhor. Elias obteve fogo do céu para seu sacrifício e com uma oração abria e fechava os céus. Então, são exemplos de tantos que falaram com Deus e eram pessoas justas, humildes. E assim, nós também, Deus nos dá muitos benefícios, nos concede muitas graças com nossas orações incessantes, humildes. E fervorosa, verdadeira, a oração verdadeira. A humildade, a fé e as esmolas de Joaquim e as tuas chegaram ao trono do Altíssimo. O anjo está falando com Santana. E ele ouviu seu anjo, para te dar alegres notícias para seu espírito. Quer, sua Alteza, que sejas ditosa e bem-aventurada e escolheste para a mãe daquela que há de conceber e dar à luz o unigênito do Pai. Terás uma filha, que por divina ordenação se chamará Maria. Será bendita entre as mulheres, cheia do Espírito Santo, a nuvem que derramará o rócio do céu para refrigério dos mortais. E nela se cumprirão as profecias de vossos antigos pais. Será a porta da vida e a salvação dos filhos de Adão. Então, o anjo falou que Santana seria a mãe da mãe do Salvador, de Jesus. Então, Santana seria a avó de Jesus. Adverte que, revelando a Joaquim, que terá uma filha de tosa e bendita. O anjo está falando para Santana. Adverte a Joaquim que terá uma filha de tosa e bendita. O Senhor reservou o mistério, não lhe manifestando que será a mãe do Messias. Por isso, deves guardar este segredo. Irás logo ao templo dar graças ao Altíssimo, porque tão liberalmente te favoreceu com sua poderosa destra. E na porta áurea encontrarás Joaquim com quem conferirás estas mensagens. Quer dizer que o anjo foi lá e falou com o Joaquim também. Vai conferir estas mensagens. A única coisa que Joaquim não sabe é que ela, a menina, vai ser mãe de Jesus. Ele só sabe que ela vai ser uma grande menina. Então, a ti, bendita do Senhor, quer sua grandeza ainda visitar e enriquecer com seus mais singulares favores. Então, Santana vai ficar mais ainda cheia de Deus, do Espírito Santo. Na soledade, te falará ao coração e dará origem à lei da graça. Olha, formando em teu seio aquela que há de vestir de carne mortal ao imortal Senhor. Dando-lhe forma humana com o sangue desta humanidade unida ao verbo, será escrita a verdadeira lei da misericórdia. A alegria de São Joaquim e Santana. Para que o humilde coração de Santana não desfalecesse com admiração e júbilo produzidos por essa embaixada do Santo Anjo, por esse anúncio do Santo Anjo, para que ela não desfalecesse, foi confortada pelo Espírito Santo. Assim, a ouviu e recebeu com grandeza e de ânimo e incomparável alegria. Dirigiu-se logo ao templo de Jerusalém, onde encontrou São Joaquim. Juntos deram graças ao autor desta maravilha, oferecendo especiais dons e sacrifícios. Novamente iluminados pela graça do Divino Espírito e cheios de consolação divina, voltaram para casa. Iam falando sobre os favores que haviam recebido do Altíssimo. Os dois voltando para casa e conversando sobre todas as graças que Deus tinha dado. E como o Santo Arcanjo Gabriel se comunicara com cada um em particular. Eles estavam falando, estavam contando para o outro. Nossa, o anjo veio e me falou assim, assim. Aí o Joaquim também, nossa, é, o anjo veio e me falou que a gente ia ter um filho, né? Uma filha, vai se chamar Maria. Prometendo-lhe da parte do Senhor, uma filha que seria muito ditosa e bem-aventurada. Nesta ocasião, revelaram um ao outro, né? Os dois conversando, foi revelado um ao outro. Como antes de tomarem estado de matrimônio, né? O mesmo santo anjo, por ordem de Deus, lhe mandara que se unissem e juntos servissem a Deus. Então esse anjo da guarda, o anjo Gabriel, falou com os dois quando eles eram solteiros, antes de casar, que era para eles se darem em casamento e servirem a Deus. Haviam guardado este segredo, né? Um não tinha contado para o outro que o anjo tinha aparecido para eles. Durante 20 anos, guardaram esse segredo, sem o revelar mutuamente, até que o mesmo anjo lhe prometeu o nascimento da filha. Aí que eles foram revelar. Fizeram novamente, voto de oferecê-la ao templo. E que todos os anos, naquele dia da concepção, que eles tiveram a visita do anjo, né? Ali iriam passá-lo em louvores e ações de graça, oferecendo especiais sacrifícios e esmolas. Assim, o cumpriram depois, com grandes cânticos de louvores ao Altíssimo. Nunca revelou a prudente matrona, quer a São Joaquim, quer a qualquer outra criatura, que sua filha seria a mãe do Messias. Olha como ela obedeceu, né? Ela foi obediente ao anjo, que não era para ela reverar que ela ia ser mãe do Altíssimo. Durante toda a vida, o Santo Progenitor soube apenas que ela seria grande mulher e misteriosa mulher. Nos últimos instantes, antes de sua morte, porém, o Altíssimo lhe o revelou, contou para Joaquim, né? Como direi em seu lugar. Grande inteligência me foi dada sobre as virtudes e santidades dos pais da Rainha do Céu. Afim de chegar ao assunto principal, não me demoro mais em falar sobre o que todos os fiéis devem supor. Revelação a Santana Depois da primeira concepção do corpo da Mãe da Graça E antes de criar sua alma Santíssima, Deus concedeu singular favor a Santana. Por modo, o Altíssimo intelectual teve uma visão de sua majestade, dele recebendo grandes inteligências e graças para prepará-la com graças especiais. purificou-a, espiritualizou-a e elevou sua alma e espírito de tal modo que desde aquele dia nenhuma coisa humana a impediu de permanecer na presença de Deus. Olha, Ana foi, ela foi assim, presenteada com tantas graças, tantas graças e principalmente a divina vontade. porque nunca ela, nunca mais depois daquele dia, ela deixou nada do mundo impedir a ela de ficar junto de Deus. E assim é a gente na divina vontade que é ser assim, queremos ser assim. Que nada aqui nesse mundo e nenhuma pessoa e nem nada nesse mundo nos impeça de ficar na presença de Deus. com todo o afeto de sua mente e vontade. Então, é isso aí, a inteligência, a mente e a vontade. Inteligência, a mente e a vontade. Deus vai dando mais clareza para a gente. Disse-lhe o Senhor nesta ocasião, Ana, minha serva, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esteja contigo, minha luz e bênção eterna. Criei o homem para elevá-lo do pó e fazê-lo herdeiro da minha glória e participante da minha divindade. Ainda que nele coloquei muitos dons dando-lhe lugar e estado muito perfeito, ele tudo perdeu por dar ouvidos à serpente. Então, quando Deus criou, falando aqui, quando eu criei Adão e Eva, deu a eles muitos dons para que eles vivessem na vida de santidade com a presença de Deus neles o tempo todo. Mas, eles ouviram a serpente, aí saiu da presença de Deus. Só por minha vontade, Deus continua, esquecendo sua ingratidão, quero reparar seus males. Olha, então, Deus tem a vontade dele de reparar os males de Adão e Eva. Quero reparar seus males, cumprir o que a meus servos e profetas prometi e enviar-lhe meu unigênito e seu Redentor. Ele explicando para Ana, tudo o que ele ia fazer. Continua ele falando aqui, Deus falando com Ana, os céus estão fechados, os antigos pais aprisionados, impedidos de ver a minha face e gozar o prêmio da minha eterna glória. Deste modo, a propensão de minha infinita bondade está como coagida por não se comunicar ao gênero humano. Então, Deus está como coagido de não poder comunicar-se ao ser humano. é o que ele mais gostava era comunicar ao ser humano. Quero já usar com ele de minha liberal misericórdia com o homem e dar-lhe a pessoa do eterno verbo para fazer-se homem nascendo de mulher que seja mãe e virgem imaculada, pura, bendita e santa sobre todas as criaturas. Desta eleita é único e única faço-te mãe. Ai, que lindo, hein? Deus falando para santa Ana. Desta eleita e única faço-te mãe. Resposta de Ana. Os efeitos que essas palavras produziram no cândido coração de Ana não os posso facilmente explicar. Isso aqui é santa águeda que escreveu. Foi a primeira das mortais a quem se revelou o mistério de que a sua filha santíssima seria mãe de Deus e de seu seio nasceria a eleita para realizar o maior mistério do poder divino. Convinha que assim ela o conhecesse, pois a haveria de dar à luz e criar. Então, olha só, convinha que assim ela conhecesse, que tem que conhecer a Deus. Porque é isso que nós estamos fazendo nos nossos estudos da divina vontade. A gente tem que conhecer o nosso Deus e tem que conhecer a nós mesmos. Então, nós buscamos isso aí, primeiro a gente conhece a si para buscar o conhecimento de Deus. Porque não há como a gente ter um diálogo amoroso, franco com Deus, se a gente não o conhece. Então, é isso aqui que ela está dizendo, convinha que é assim Ana o conhecesse, né, Santana o conhecesse, conhecesse a Deus, pois haveria de dar a luz e criar. Deveria saber estimar o tesouro que possuía. Ouviu com profunda humildade a voz do Altíssimo e com submisso coração respondeu, Senhor, Deus Eterno, é próprio de vossa imensa bondade e obra de vosso poderoso braço elevar do pó a quem é pobre e desprezado. Reconheço-me Altíssimo, Senhor, indigna de tais misericórdias e benefícios. Que fará este vil bichinho em vossa presença? Ela está se falando dela, né? Somente posso oferecer um agradecimento vosso mesmo ser e grandeza e em sacrifício minha alma e potências. Disponde de mim, Senhor, a vossa vontade, pois a ela me entrego inteiramente. Eu quiser ser tão dignamente vossa como exige esta graça, mas que farei? Pois não mereço ser escrava daquele que será daquela que será mãe do vosso nigento e minha filha. Olha, ela está dizendo que ela não merece ser escrava. Eu quiser ser tão dignamente vossa como exige esta graça que o Senhor está falando, né? Mas que farei, pois não mereço ser escrava daquela que será mãe do vosso nigento e minha filha. assim o reconheço e confessarei sempre, entretanto, aos pés de vossa grandeza. Espero que useis comigo de vossa misericórdia, pois sois pai piedoso e Deus onipotente. Tornai-me, Senhor, como me desejais, de acordo com a dignidade que me dais. Esta visão foi recebida por Santana num maravilhoso êxtase no qual lhe foram concedidas altíssimas inteligências das leis naturais. Olha, é outra coisa que a gente precisa, né? Ter a inteligência das leis naturais. A gente precisa a escrita e evangélica. Então, nós precisamos estudar muito, conheceu como a divina natureza do verbo eterno se uniria à nossa. Então, ela conheceu como que a divina natureza de Jesus, né, ela iria se unir à nossa humanidade. Ela teve que conhecer, porque senão ela não estava entendendo nada. Conheceu como a divina natureza do verbo eterno se uniria à nossa e como a humanidade santíssima seria elevada ao ser de Deus e outros muitos mistérios dos que seriam realizados na encarnação do verbo divino. Com estas ilustrações e outros divinos dons de graça, o Altíssimo a preparou para a concepção e a criação da alma de sua filha santíssima e mãe de Deus. Esse foi o capítulo 13. Agora aqui no capítulo 14, o comecinho, o Altíssimo revelou aos santos anjos o tempo determinado para a concepção de Maria Santíssima, os que nomeou para seus custódios. Então, o Altíssimo nomeou anjos para cuidar de Maria. Tudo foi feito para a glória de Deus no tribunal da divina vontade princípio necessário e a causa universal de tudo o que existe. Decretam-se e determinam-se todas as coisas que iam de ser. Olha, então tem o tribunal da divina vontade no céu. E lá eles decretam e determinam tudo o que há de ser com suas condições e circunstâncias sem nada ser esquecido. depois de estar tudo determinado, tudo planejado, toda como vai ser a encarnação do verbo ou outras coisas que Deus cria também. Nenhum poder criado o poderá impedir. Então, depois que ali bater o martelo, nada mais vai poder impedir. todos os orbes e seus moradores dependem deste inefável governo que a todos açude em colaboração com as causas naturais, açude com as causas naturais, sem jamais haver faltado nem poder faltar o mínimo necessário. Então, é tudo com a colaboração das causas naturais. Tudo foi feito por Deus que o sustentará só por seu querer, só por sua vontade, e dele depende conservar a existência que deu a todas as coisas ou aniquilá-las. Então, ele pode dar poder, existência, poder a todas as coisas ou aniquilá-las, devolvendo-as ao nada de onde se tirou, as tirou. Todavia, como tudo criou para a glória sua e do verbo manado, desde o princípio da criação, foi dispondo os caminhos abrindo e abrindo as sendas por onde o mesmo verbo descesse e tomar carne humana. Deus 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 foi abrindo todas as portas ou os mistérios de onde nasceria Jesus, onde ele seria. Viria conviver com os homens e ser o caminho para eles subirem a Deus, procurando-o, conhecendo-o, temendo-o, servindo-o, amando-o, para depois louvá-lo e gozá-lo eternamente. Então, foi tudo assim, tudo calculado, bonitinho. Jesus veio para o homem, para que o homem o temesse, servisse, o amasse e depois de Jesus ressuscitado ia louvá-lo e gozá-lo eternamente. Criação de Maria, admirável tem sido seu nome em toda a terra e enaltecido na plenitude da congregação dos santos. Ela é enaltecida na congregação dos santos, é a maior, com as quais organizou um povo digno do qual o verbo fosse cabeça. Então, Jesus é o cabeça do povo digno. Quando tudo estava na última e conveniente disposição que sua providência quis estabelecer, quando estava tudo arrumadinho, conveniente, tudo certinho, chegou o tempo marcado para criar a maravilhosa mulher vestida de sol, aparecida no céu e que alegraria e enriqueceria a terra. Para formá-la, decretou a Santíssima Trindade, o que entendi e manifestarei com minhas curtas razões e pobres conceitos. Né, Santa Águia, vai descrever que Maria tipo da humanidade idealizada por Deus. Ficou dito acima que para Deus não há passado nem futuro, porque tudo é presente, tudo vê presente em sua mente infinita e tudo conhece com um ato simplíssimo. Transpondo porém aos nossos termos e modo de entender, dizemos que ele reconsiderou os decretos que fizera para criar digna mãe e a altura da encarnação do verbo. Portanto, o cumprimento de seus decretos é inefável. Né, então os decretos de Deus se cumprem, se cumprem e é inefável, chegando o tempo oportuno e determinado, as três pessoas divinas disseram em si mesmas, já é tempo que comecemos a obra de nosso beneplácito e criemos aquela pura criatura que achará graça a nossos olhos acima de todas as outras, do têmula, né, do têmula de, com ricos dons e semente e somente nela depositaremos os maiores tesouros de nossa graça. Então foi depositada em Maria, né, foi dotada, Maria foi dotada de tesouros maiores, tesouros e graça de Deus. Todas as outras por nós criadas tomaram-se ingratas, né, e rebeldes à nossa vontade, opondo-se, ele está falando de Adão e Eva, né, por sua culpa, e não a nossa intenção, sua culpa a nossa intenção de que se conservasse no inicial e feliz estado em que criamos os primeiros homens, né, era para se conservar, no estado em que ele deixou, né, Adão e Eva era para se conservar, não sendo conveniente que nossa vontade fale em coisa alguma formemos em toda santidade e perfeição esta criatura, olha, né, que não, para que não tenha falha, como teve em Adão e Eva, né, na qual não tenha parte a desordem do primeiro pecado, então eles queriam Maria perfeita, né, perfeita, perfeita, embora ela ia ter testes também, mas ela não ia cair nos testes, porque ela estava muito cheia da graça, criemos uma alma segundo nossos desejos, fruto de nossas perfeições, prodígios de nosso infinito poder, sem ser ofendida nem tocada pela mácula do pecado de Adão, façamos uma obra que seja objeto de nossa onipotência, amostra da perfeição que destinávamos a nossos filhos, né, ela é a amostra da pretensão, a perfeição que Deus destinava para os filhos todos, e o alvo que pretendíamos atingir na criação, visto todos haverem prevaricado na livre vontade do primeiro homem, né, assim todo mundo, depois de Adão e Eva foi todo mundo prevaricado, prevaricando conforme Adão e Eva nesta única criatura Maria, restauremos e concedamos o que desviando-se do nosso querer eles perderam, então eles restauraram em Maria tudo que Adão e Eva perdeu, devidamente, divinamente e permaneça em nossa presença por toda a eternidade para a plenitude de nosso beneplácito e agrado. Nela depositamos todas as prerrogativas e graças que em nossa primeira e condicional vontade tínhamos destinado para os anjos e os homens Adão e Eva se tivessem conservado no primeiro estado. Se eles as perderam, renovémos-la nesta criatura, acrescentando a estes dons outros muitos. Então, além de renovar Maria, aquilo que Adão e Eva perderam, eles iam, a Santíssima Trindade estava renovando e acrescentando outros dons a ela. Assim, não ficará sem efeito o decreto que havíamos estabelecido, mas será cumprido com vontade, com vantagem, em nossa única eleita. Então, será cumprido com vantagem, com vantagem, tudo será cumprido com vantagem. Já que tínhamos destinado o mais santo, o melhor e mais perfeito e louvável para as criaturas e elas perderam, dirijamos o casual, o caudal de nossa bondade para a nossa amada. Separamo-la da lei ordinária da formação de todos os mortais, para que nela não tenha parte a semente do inimigo. Quero descer do céu a seu seio e nele, com substância vestir-me da natureza humana. Aqui já é Deus falando como ele quero descer do céu o verbo, quero descer do céu a seu seio e nele com sua substância vestir-me da carne de Maria, sangue a carne de Maria, vestir-me da natureza humana. Então, hoje o que nós aprendemos, estamos aprendendo na divina vontade, é viver como Maria, ser cópias de Maria para que Deus venha em nós agir, que ele possa vir em nós agir. Então, a gente dá a Deus a nossa vontade para que ele venha agir em nós e assim a gente possa se vestir de nossa carne, ele possa se vestir de nossos atos e assim ele vai fazer todas as pessoas ouvirem ele também. Então, Jesus quer que a gente se vista dele, se vista ele se vista de nós, que ele use nossos atos, que ele use as nossas mãos, nossos braços, nosso respirar, nosso batimento cardíaco, nosso sangue, nossos ossos, a nossa carne, todo o nosso ser, Jesus, vem usar através de nós dando a vontade humana nossa, para que o Senhor venha viver com a divina vontade em nós e agir em nós e assim poder multiplicar muitas, muitas e muitas divina vontade em todas as pessoas, que todos possamos ser dóceis, dóceis à divina vontade. Maria, nos 31 dias com Maria, tem o 31 dias, é um livro que vai nos ensinar, vai nos colocar como consagradas a divina vontade e sendo consagradas à divina vontade, aí sim, Deus vai poder usar muito de nós para fazer muita bondade, muito amor, muita coisa boa acontecer, né, e nós vamos poder ser esse canal de Deus, eu já sinto, né, a gente já sente que é esse canal de Deus, por isso que nós estamos aqui meditando e falando cada trecho, né, assim que a gente vai ouvindo e lendo e conhecendo e mergulhando nesse mar da divina vontade, nesse mar do conhecimento da divina vontade, que é o terceiro fiat, o cumprimento do Pai Nosso, nós cremos nisso, que é o cumprimento do Pai Nosso, fazer assim na terra como no céu, então, nós vamos agora esperar a terceira, né, a vinda de Jesus, o terceiro fiat, né, foi o primeiro fiat da criação, primeiro, segundo fiat foi o da redenção, o terceiro fiat é da santificação, né, com a segunda vinda de Jesus e tudo vai ser mudado, porque ele já está vindo em cada um de nós e sendo transformador, né, ele vai transformando todas as almas, porque Jesus vê em cada um de nós almas, almas, então ele pede a você, pede a mim, alma, ajuda-me, ajuda-me, Jesus quer salvar muitas almas, muita gente, muitas pessoas, amém, fiat.